Mais uma excepcional atuação do quase indefectível Manchester City, uma atuação praticamente perfeita, 4x0 fora de casa diante do Fulham. O Manchester City segue dependendo apenas de si para ser campeão desta Premier League e para emendar um tetracampeonato inédito na história do Campeonato Inglês. Lembrando, não é na era Premier League de 92 para cá, é na história mais do que centenária do Campeonato Inglês. O Manchester City agora chega a 85 pontos. O Arsenal, que joga neste domingo em Manchester contra o United, tem 83, 2 pontos a menos por tanto do que o Manchester City. Agora os dois com o mesmo número de jogos, o Manchester City que volta a entrar em campo na terça-feira também em Londres contra o Tottenham. Eu falei dos 85 pontos do Manchester City e da possibilidade de um inédito tetracampeonato consecutivo. Se a gente olhar para essas quatro campanhas na Premier League, o Manchester City tem uma média de incríveis 88 pontos. O clube que mais se aproxima é o Liverpool, que tem a média de 76 pontos. Olha a diferença de média do Manchester City para o Liverpool. O terceiro com maior média, o Arsenal, com 74 pontos até aqui. É algo impressionante. O Guardiola é um absoluto supremo especialista no formato de pontos corridos e esse Manchester City é praticamente inalcançável. Evidentemente que o Arsenal ainda tem totais condições de conseguir ser campeão da Premier League pela primeira vez em duas décadas. Mas é muito difícil. É muito difícil contar com o Manchester City perder pontos. A equipe agora emenda 33 partidas de invencibilidade na temporada. É claro que tem o asterisco da perda da vaga nas semifinais da Liga dos Campeões para o Real Madrid. Mas foram dois empates, né? Tecnicamente falando, a gente lembra que a perda da vaga foi na disputa de pênaltis. Então são 33 jogos seguidos de invencibilidade na temporada e dentro da Premier League são sete vitórias consecutivas. O Manchester City, além do Tottenham em Londres, tem a partida na rodada final da Premier League no próximo fim de semana dentro de casa contra o West Ham. É muito difícil, cara. Ainda mais porque o Manchester City não dá sinais de desgaste em nível de atuação. A atuação de hoje, repito, foi praticamente perfeita. Tudo bem que o Fulham não é um adversário que a gente projetava que poderia trazer dificuldades para esse Manchester City. Ainda mais quando está na reta final de temporada, é um time que praticamente não perde pontos quando precisa conquistar a Premier League, como vem fazendo há muitas temporadas desde a chegada do técnico Pep Guardiola. Mas, de qualquer forma, impressiona o volume de jogo que o Manchester City, o controle da partida que o City teve nessa partida no Creighton Cottage. O City abre o placar com o Vardyol, mais uma vez marcando, aliás, o Vardyol artilheiro, né? Marcou dois gols nessa partida pela primeira vez que a mesa do Manchester City marca um plural de gols no mesmo jogo. E ele chega a cinco gols nos últimos sete jogos que ele entrou em campo com a camisa dos Citizens, pegou gosto pela coisa e alguém tem que avisá-lo que ele é ambidestro, né? Eu não sei se ele sabe, imagino que sim, mas é impressionante a facilidade que ele tem para fazer gols com a perna direita. Já tinham sido dois golaços fora da área, um na Champions contra o Real Madrid no Bernadéu e outro na Premier League. Que agora ele faz um gol para abrir o placar também de perna direita num lance muito bonito envolvente de toque de bola coletivo do City. O De Bruyne que deu assistência para esse primeiro gol do City na partida marcada pelo Vardyol. E ele chega a duas marcas muito interessantes. A primeira é só para mostrar a monstruosidade que o De Bruyne tem, mesmo numa temporada em que ele passou mais tempo machucado do que em forma. Ele chega a nove assistências em apenas dezesseis partidas nessa Premier League. Ninguém tem mais assistências com a camisa do Manchester City na Premier League do que o De Bruyne. E olha que ele só tem dezesseis jogos nessa campanha. E a marca principal é essa aqui. Ele agora se torna o segundo maior assistente da era Premier League. Está empatado ali com o SESC e o Fábregas, ambos com cento e onze assistências dentro da competição. O De Bruyne chega a essa marca com noventa e duas partidas, a menos do que o Fábregas. É impressionante. Só não é mais impressionante do que a inalcançável marca do líder de assistências da era Premier League, que é o interminável Ryan Geese, que alcançou cento e sessenta e duas assistências, todas com a camisa, claro, do Manchester United. O Manchester City poderia ter seguido para o intervalo com uma vantagem maior, mas saiu com um tranquilo um a zero. O Ederson não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. Na segunda parte, o Fulham começou tentando pressionar um pouco mais, claro, estava atrás no placar. A entrada do Adama Traoré causou um certo furdunço ali na defesa do Manchester City. Mas é importante a gente destacar uma atuação imperial do Rubem Dias. Muito, muito, muito bem quando exigido. Foi muito bem. O Rubem que, em algumas vezes nessa temporada, me decepcionou um pouco, para o padrão altíssimo que ele já tem, claro, mas que hoje entregou uma partida perfeita, cara. O Rubem Dias foi muito, muito, muito bem nos lances de perigo do Fulham. Ele foi geralmente quem salvou ali o sistema defensivo do Manchester City. E aí, no segundo tempo, em certo momento, o City conseguiu encaixar o segundo gol com o Phil Foden. Ele que já foi eleito pelos jornalistas aqui da Inglaterra o melhor jogador da temporada inglesa, à frente do segundo colocado, o Declan Rice, do Arsenal. E que é possível que ganhe o prêmio da Premier League, né? Além do prêmio dos jornalistas, ele pode ganhar o prêmio de melhor jogador da temporada da Premier League. É claro que, se for campeão. Se não for campeão, fica difícil. É mais provável que esse prêmio vá para o Declan Rice mesmo. Mas o Foden, ele chega agora a 25 gols marcados nessa temporada e 12 assistências. São, portanto, 37 participações diretas para gol. É uma temporada que o Foden dá passos à frente em termos de protagonismo dentro do Manchester City. E senta numa mesa muito seleta, né? De destaques do futebol europeu. Quando a gente olha para essa temporada. E ele ainda tem a Eurocopa com a seleção inglesa para tentar dar ainda mais passos. Para, quem sabe, entrar no top 10 aí da Bola de Ouro ou do FIFA The Best. Enfim, vamos ver o que o resto de temporada, não só no City, mas também na seleção, reserva para esse belíssimo jogador. Que é o criado na base, a prata da casa Phil Fogel. Também temos um destaque curioso. Eu falei do... Curioso não, né? Mas é um destaque que merece ser mencionado. Eu falei da assistência do De Bruyne. Mas quem saiu com o maior número de assistências na partida foi o Bernardo Silva. Duas assistências, uma para o Foden. Enfim, conta com uma assistência, mas é aquela roda. Ele recebeu uma falta e a bola sobrou para o Foden. E depois ele faz o cruzamento perfeito para o terceiro gol do City, o segundo do Vardyol na partida. O Bernardo, que muito provavelmente sairá do Manchester City. Está à procura de novos desafios, respirar novos ares. Uma nova liga, muito provavelmente. Vamos ver quem consegue, pelo menos, chegar próximo ali da multa rescisória no contrato do Bernardo, que é no valor de 50 milhões de euros. O Bernardo, que já tem 20... já, né? Tem 29 anos, ainda tem muito futebol pela frente. Mas já está há bastante tempo do Manchester City, desde que foi contratado junto ao Mônaco. Quem marcou o quarto gol do Manchester City, também vale trazer alguns destaques, foi o Julian Alvarez, mais uma vez marcando, saindo do banco de reservas, assim como na última partida contra o Wolverhampton. Ele que chega a 19 gols na temporada, também tem 13 assistências. É o terceiro maior número de gols dentro do City, atrás, claro, do Haaland e do Foden. E é o segundo maior assistente, o Julian, com 13 assistências atrás. Ah, não, agora ele está à frente do Foden, é o maior assistente do Manchester City. Deixa eu conferir aqui. O Álvares é o segundo, o primeiro, tinha, claro, né? Esqueci. É o Kevin De Bruyne. Olha só, cara, o Álvares tem 13 assistências na temporada, o De Bruyne tem 15. O Álvares jogou 50 partidas, o De Bruyne 22. É uma loucura. Mas, enfim, voltando para outras marcas do Álvares, algo que chamou muito a atenção na última rodada é que ele chegou à marca de 100 jogos com a camisa do Manchester City, sendo que ele chegou no River Plate na temporada passada. É uma marca muito, muito, muito significativa. Primeiro, para tão pouco tempo no mesmo clube. Segundo, para tão pouca idade. E terceiro, para um jogador que veio direto de um clube sul-americano, sem fazer escala em outro clube do cenário europeu. Então, é muito, muito, muito expressivo que o Julian Álvares tenha essa marca. Agora chega a 101 jogos. Ele, que nessa temporada, chega a 52 partidas. São 39 como titular. Na temporada passada eram 49 partidas, 23 como titular. Ele, percentualmente, tem muito mais jogos como titular nessa temporada do que na temporada passada, muito por conta da lesão do De Bruyne, da lesão do Haaland, enfim. O Julian Álvares, ele foi muito importante. Se não com atuações completas, ele quase sempre dá assistência ou marca gol. Então, ele foi muito importante, principalmente naquele período, na primeira metade da temporada, para o Manchester City. 101 jogos, cara, com a camisa do Manchester City. 36 gols e 17 assistências. Praticamente uma participação direta para gol a cada dois jogos com a camisa dos 7 jantos. Pois bem, 4 para o Manchester City, 0 para o Fulham. O City, agora, como eu disse, tem mais dois compromissos. E olha que curioso, né? Nesse domingo, o Arsenal visita o Manchester United. Na terça-feira, o City visita o Tottenham. Então, nos próximos dias, a gente vai ter primeiro o torcedor do City torcendo para o United e depois o torcedor do Arsenal torcendo para o Tottenham. Nessa busca por esse título, torcer para o maior rival, acho que não chega a ser um problema, né? Importante destacar também que, se o Arsenal perder para o Manchester United neste domingo, o Manchester City tem chance de ser campeão com uma rodada de antecedência na terça-feira contra o Tottenham. Se vencer, são dois resultados, né? A vitória do Manchester United e a vitória do Manchester City. É difícil que o Arsenal perca pontos. Caçar o Manchester City é difícil, mas o Arsenal está fazendo isso muito bem. Mas nesse cenário, ainda é possível. Portanto, o City tem a possibilidade, criou a possibilidade de ser campeão já na terça-feira. Repito, depende do Manchester United e de uma derrota do Arsenal. A bitiled cheio a Theory City. O exfoliar e o senhor teve o Brasilίos, percepção que o torcedor não deu até o final do Michelin. Oh, o Chelsea! Insomuniao e weekendemker botãs e torcedoram Energia Son Stewartes. Obrigado.